Por que informação de assalto à casa do ex-prefeito José Crespo? O que foi isso aí em Sorocaba, Bianca? É, bairro nobre aqui da cidade, viu, Rodrigo? No bairro do Campolim, zona sul aqui de Sorocaba, ontem por volta das sete e meia da noite, três homens armados e encapuzados invadiram a residência do ex-prefeito aqui da cidade, ex-deputado, o José Crespo, três homens que continuam foragidos. A gente não tem ainda a noção do que de fato eles levaram, mas segundo o boletim de ocorrência, sim, eles levaram muitos pertences da família. Agora a Polícia Civil segue fazendo as suas investigações porque esses três homens que invadiram a residência do ex-prefeito José Crespo ainda estão, continuam foragidos, viu, Rodrigo?